Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar aqui a respeito da válvula reguladora da China. Pessoal, há algum tempo, já uns três anos, eu venho trabalhando nessa válvula modificada, retrabalhada da China, tá bom? É o que eu recomendo. Existem outros fabricantes, fabricante americano, indiano, alemão, inglês, brasileiro, mas eu recomendo da China pelo custo. Hoje uma válvula dessa fica em média de 300 a 350 reais, no qual você consegue fazer essa modificação com muita facilidade, você mesmo. E recomendo você fazer isso porque a válvula reguladora original, ela não te dá muita força. Quando você retrabalha ela, ela te permite que você utilize em altos calibros, que nem o 9mm, o 762, o 635, o 5.5, o 4.5, você consegue muito mais força, muito mais estabilidade do que ela original. Então, se você não viu esse vídeo, digite aí ó, válvula reguladora modificada, você vai cair no vídeo nosso, aonde você faz essa modificação. Por que que eu recomendo você fazer essa modificação? Primeiro, que é barato, tá? É muito fácil de fazer, não tem complicação nenhuma. Tem outros meios de fazer, tem outras coisas que você pode fazer? Tem. Mas o jeito mais fácil é o que eu fiz no vídeo lá, como você faz esse retrabalho, tá? Você faz essa modificação. Você fica com uma válvula que te dá alta potência, que te dá baixa potência, te dá VO constantes. Então, fica muito show de bola você trabalhar com válvula regulador chinesa e tem uma vantagem. A válvula regulador chinesa, você acha muita peça, tem muita peça. Às vezes, se ela te der um problema, é só comprar a peça lá que está precisando e colocar nela, tá? Se algum dia dá, é muito difícil dar. Geralmente, quando apresentam algum defeito, essas válvulas reguladoras, é o ringue. São borrachinhas, que são muito baratas. Depois que você aprendeu a mexer com ela, não tem dor de cabeça alguma. Por isso, eu recomendo que vocês mesmos façam essa modificação. Para vocês já começarem a aprender a mexer com ela. Com certeza, com o passar do tempo, você vai ter que dar manutenção. A partir do momento que você já sabe fazer isso, você não vai ter dor de cabeça em fazer essa manutenção. Cleverson, mas você poderia comprar isso daí, poderia fazer essas modificações e vender para a gente. Eu não faço isso. Por dois motivos. Eu tenho que recolher imposto. Eu tenho que colocar meu serviço em cima de fazer esse retrabalho. Quando eu vendo para vocês, eu tenho que pagar um imposto de venda também. Então, uma válvula dessa, eu fazendo o retrabalho, ela vai para quase mil reais. Novecentos reais no mínimo. E é complicado, por quê? Quando eu faço essa modificação, eu vou colocar na pressão que vocês querem. Ah, eu quero uma pressão de saída de 140 bar. Aí depois, se você não sabe fazer, você vai querer mandar de volta para mim, gastar um frete horroroso. Você vai gastar com frete para mandar para mim, para mim, só abrir ela e colocar, por exemplo, com 180 bar de saída. Coisa que demora cinco minutos. Vamos dizer, até abrir, soltar, cinco minutos. Então, você tem que aprender a fazer, porque mais cedo ou mais tarde, você vai ter que fazer. Se você quer aumentar a força dela ou diminuir a força dela. Então, você tem que aprender. Então, é melhor você já começar já do zero. Ah, mas se eu estragar a válvula. Pessoal, é tão barato comparado com as outras válvulas. É tão barato comparado com as outras válvulas. Que mesmo que você erre, vale a pena comprar outra. Não sei se você está entendendo. E outra coisa também, hoje se tornou tão barato o cilindro da China, válvula da China, que você pode ter mais de um. Você pode ter uma válvula com saída de 120, você pode ter uma válvula com saída de 140, você pode ter uma válvula com saída de 180, cilindros também. Porque se tornou muito barato hoje. Alguns anos atrás, isso era impensável. Recomendação minha, quer ser feliz, não quer ter dor de cabeça, usa 120 bar de saída. Com a válvula modificada, cara, você vai ter força para bater qualquer tipo de animal, em qualquer calibre. Com uma estabilidade muito grande. Você pode encher o cilindro só até 200 bar, se você tem bomba manual. Você não precisa encher até 300. E se você tem um compressor ou um cilindro escuro, você enche até 300. Que você vai sim conseguir ter tiros fortes mesmo. Que a maioria das armas de PCP não tem. Você consegue sim uma estabilidade delas. E vou falar, eu acho essas válvulas reguladoras de graça por 300, 350 reais que você vai achar aí no AliExpress. De graça. Porque uma válvula nacional nossa tem muito menos peça, tem muito menos recurso. E custa hoje 350 reais para vender para vocês. Então vale a pena sim ter. É uma válvula barata. Depois que você aprende a mexer com ela, ela é uma mãe, te ajuda muito nas estabilidades. Nossa, é o sossego. É o que eu realmente recomendo para o pessoal hoje. É a válvula reguladora retrabalhada para qualquer calibre. Porque é muito bom. Eu mesmo praticamente só uso válvula reguladora hoje. Até nas minhas 9 milímetros. Então, quer sossego, quer estabilidade, quer precisão, válvula reguladora. Válvula reguladora sem dúvida alguma. E comece já aprendendo a mexer com ela. Compre e faça sua modificação. As modificações que eu estou ensinando a fazer são modificações que você consegue fazer com o mínimo de ferramenta que você tiver na sua casa. E basta a vontade de fazer. O link da válvula está aqui na descrição ou aqui no card. Onde você consegue comprar essa válvula corretamente. Bom, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho